Te amo com a certeza de que você pode ir Te amo com a certeza de que irá voltar Pra gente ser feliz Você surgiu e juntos conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a sua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos prende Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta Nosso amor está acima das coisas desse mundo Vai dizer que o tempo não parou naquele momento Espero com você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez De vez em quando um também dá uma cutucada lá O cara chega assim Tipo, sei lá O cara posta uma cala 10 Toda original Mas aí deu uma melhoradinha Só não sei o que e tal Aí sempre tem um, né O cara fala assim Comigo, olha só Não esquenta não Tem muito cara aqui Que está puxando bicicleta de 10 mil reais Não anda porra nenhuma Mas é mesmo Está filmando? Está filmando? Não está filmando A instalação do Velocínio Vamos a como instalar o Velocínio Vamos lá Aula de... Tutorial Mecânica Tutorial Aí você sabe que tem cuspir ali pra grudar, né? É, primeiro cuspi Pega o chiclete aí Jogue no lixo Opa Sapo aqui dentro Aqui não tem como fazer Não tem como enquadrar, meu irmão Não sei se vai ficar bom Vai colocar aqui, cara Ah, vou aqui Cabe aqui? Cabe Mas eu achei agora todo Não acho que não cabe não, maluco Acho que não Não cabe não, não cabe não Tá, mas o André colocou o dele aqui É, mas aí tem que... O suporte tem que... É aqui, é anatômico, ó O que eu disse aqui? Anatomia, cara Não, é isso É, é Fazer o tutorial certo, pô É, ó Vai instalar um negócio assim de lado Tem uns que dá pra virar ele Aí você coloca no... Por que o André colocou o dele ali? Porque o suporte dele deve ter esse recurso Você que é aqui? Não é de pobre Você que é aqui? Aqui assim, de ladinho Não, de ladinho Como é que você que é? Porra, de ladinho É essa Será que daqui? André, está correto você que é o... Supervisão da obra, não tá? Fala, pô O que o tu colocou aqui, né? O... O... O Catai não dá pra fazer isso Ah, tá Na verdade eu instalei um da almoça lá no trabalho Não instalei não O mecânico instalou e o dele, o dela dava Ele é Catai? É Só que o dela é de 230 reais Ah, tá É uma pequena diferença Um Velo 8 Com o filho E se não tem a braçadeira? Ah, tem aí Pô, tem uma porrada de braçadeira Velo 8 meu também é da... Não dá não? Ele é assim, né? Eu coloquei essa porra certa Tá certo, tá certo É o caixa pra trás É pra trás Aqui é a setinha, só pra tirar Tá certo É assim? Não, encaixa assim Ah, tá Na dúvida pega aí o Velo aí Não, aqui no encaixo O encaixo tá aqui Mas é assim? É Já vai, hein? Tá certo Aqui eu acho que o meu é pra trás Aqui, ó O meu é pra trás Ah, tá, é assim mesmo É, é assim mesmo, velho Pronto Segura Segura Pô, pode enrolar com assim O que você gosta de enrolar Tá bom é enrolar, né? Pra não... Pra não arrebentar, mano Pô, tem uma porrada desses sensores aqui lá em casa Se a gente quiser Sacar com os outros O meu eu fiz com sensor de portão Lá de celopédia que eu tenho, né, mano? Que tava faltando sensor Dá pra botar? Dá É a mesma coisa Aquele que vai pro portão parar É Que fica no braço ali Que ele bate ali Um branquinho, é Fica um pouco maior, né? O que colou ali? É Do teu lado? É, pô Por isso que eu falei Não sei Não sei Pera aí Aqui tá aqui, né? Não Não Pra praçadeiro? Não, não É do meu lado Não Não A polícia apresenta as suas armas Escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes E a determinação de manter tudo em seu lugar O governo apresenta as suas armas Discurso reticente, novidade inconsistente E a liberdade cai por terra, as pés de um filme de rodar A cidade apresenta as suas armas A cidade apresenta as suas armas Meninos os sinais Mendigos pelos cantos E o espanto está nos olhos de quem vê O grande monstro a se criar Negros apresentam as suas armas As costas marcadas As mãos calejadas E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar 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 A polícia apresenta as suas armas Escurso reticente, novidade inconsistente E a liberdade cai por terra, as pés de um filme de Jean-Luc Godard A cidade apresenta as suas armas Meninos dos sinais, mendigos pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem der O grande monstro a se criar Negros apresentam suas armas, as costas marcadas e as mãos calejadas E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar, de apanhar E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar E a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar Filma no papo da galera Filma no papo da galera Filma no papo da galera Filma paradinha Filma paradinha Filma no papo da galera 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 Pede 100 gramas 100 gramas vai dar uma limpeza É, vambora A limpeza vai ficar foda aí Capacete do Brawl da Epic R$50 que ele quer na promoção O Brawl, vendedor de peças aí Tem que se interessar Júlia, você sabe como é Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção Você faz bem pra minha mente Mas mal prato o coração Vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu No começo é tudo bom, a saúde era boa Não planejava, era assim Te encontrava à toa Queria te ver, simples Bastava uma ligação Depois, ansiedade de te ter na minha mão Aquela coisa na barriga antes de te ver A balada sempre era melhor se tivesse com você Perdi a linha, talvez parei de sonhar É que com você só vou dormir quando a noite acabar Pior que discutir a nossa relação É sentir que você não tá mais aqui na minha mão Sempre soube que você não era a solução O DFT era ruim, mas a noite era tão boa Então vamo aí Que eu tô pro que der e vier Porque quando a gente junta você sabe como é Eu tô aqui Pronto pra qualquer emoção Você faz bem pra minha mente Mas malta do coração Então vamo aí Que eu tô pro que der e vier Porque quando a gente junta você sabe como é Eu tô aqui Pronto pra qualquer emoção Você faz bem pra minha mente Mas malta do coração Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Mais um pedal Mais um pedal Foi pouco Mais um pedal Tá bom, tá bom Tá bom Um pedal Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Falou Eu tô matando até o pé de pé assim Tchau!